Volta a música, obrigado. Não, não, não. Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão. Você é luz, você é luz. É raio, estrela e luar. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você sim. Você sim. Nunca meu não. E nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão. Me ama no chão. Me suja de carmim. Me suja de carmim. Me põe na boca o mel. Me põe na boca o mel. Boca de amor. Me chama de céu. Me chama de céu. E quando sai de mim. Quando sai de mim. Leva meu coração. Leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é fogo e eu sou paixão. Você é luz. Você é luz. Você é luz. É raio, estrela e luar. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Meu iaia. Meu ioiô. Você é sim. Você é feliz. E nunca meu não. Nunca meu não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Me suja de coisinha. Me suja de coisinha. Leva meu coração. Leva meu coração. Louca de amor. Me chama de céu. Louca de amor. Me chama de céu. E quando sai de mim. E quando sai de mim. Leva meu coração. Leva meu coração. Você é fogo. Você é fogo. Você é luz. É raio, estrela e luar. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Meu iaia. Meu ioiô. Você é sim. Você é sim. E nunca meu não. Nunca meu não. Não, não. Não, não, não. Me beija na boca. Me ama no chão. Me ama no chão. Me suja de carmim. Me suja de carmim. Leva meu coração. Leva meu coração. Você é fogo. E eu sou paixão. Você é fogo. Eu sou paixão. Me suja de carmim. Me suja de carmim. Leva meu coração. Me leva a porra do coração. Você é fogo. Você é fogo. Eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, o meu iaia e o meu ioiô Você é assim, nunca meu não, não, não Quando tá louca, beija na boca e me ama no chão Quando tá louca, beija na boca e me ama no chão Quando tá louca, beija na boca e me ama no chão Amém.